Pessoal, boa noite, casais, casados, casais, noivos, enfim, casais. Eu sou o Cláudio Heitor da Havan e eu sou a Havan do Cláudio Heitor. Estamos aqui com esses casais maravilhosos. Priscila do Alertes e eu sou o Alertes da Priscila. Muito bom, né gente? Eu sou a Letícia Anderson e eu sou o Anderson da Letícia. Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre assuntos que os casais não conversam, mas deveriam. E hoje não tem como escapar. A mensagem mais poderosa da nossa vida é mostrar quem somos hoje no nosso caminhar com Jesus. Porque antes, quando não caminhávamos com Jesus, se continuássemos daquela maneira, não estaríamos aqui hoje. É verdade, gente. Nós, por exemplo, somos o casal mais improvável de estarmos juntos. Nem a pizza, que é meio a meio, nós nos entendemos. Mas, vamos dividir hoje com vocês aqui algumas questões que ao longo desse tempo, o tempo de casamento e o tempo com o Senhor, temos mostrado que tudo é possível. Não é, Alex? Priscila, como que foi com vocês? Totalmente diferente também. Alex, é oito, eu sou oitinho. Totalmente diferente, mas na bagunça a gente é exalto. Então, tem algo que já... Incomum, né? A bagunça, a desorganização, o atraso, são coisas que a gente tem... Mas a gente se completa, é incrível. O que Deus pode fazer é algo espetacular. E ainda assim é melhor, que nem Alex e a Priscila, né? O Alex é muito organizado e a Priscila... Total agonçado. E por aí, como é que faz? É arrasta todo dia? É, ele pegando as coisas... Você vai deixando, ele vai arrumando. Deixando a luz acesa, ele vai apagando. Ele fica ansioso, ele começa a arrumar as coisas. Ele fica nervoso, ele começa a catar todas as coisas arrumando. Aí tem que entrar o lado bom do casamento, que é entrar em acordo. A gente vai ajustando os acordos, vai acertando os detalhes e vai aprendendo a conviver com as diferenças. E sempre foi fácil, assim, ajustar os acordos, os detalhes e conviver. É o que a Pris falou, né? A gente vai tendo algumas brigas, algumas desavenças, né? E aí cada um vai aprendendo a abrir mão. Joga uma coisa na baranda. É, ela vai abrir... Não, a gente não vai parar. Por enquanto... Tem uma rede que aparece. Mas é... Então não é para a Luísa, é para a... É para o João Alves, eu já pergunto. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós começamos falando sobre um casal improvável, né? Eu e a Vã, quando nós nos conhecemos... Para vocês terem uma ideia, nós namoramos e nos casamos em três meses. E foi uma questão que nós decidimos em conjunto. É, não foi desesperado. Nenhum, nem você estava encalhado. É que realmente rolou uma química. E principalmente uma coisa de pele. Até o pastor Semolini, nós somos da IBEA, não sei se vocês sabem, porque isso eu não revelei ainda. Mas agora já não é meu segredo. O pastor Semolini comentou uma coisa no domingo sobre pele, né? E eu, no dia que eu conheci a Vã, eu olhava assim para ela e ficava passando a mão assim na pele dela. E falando, nossa, que pele macia. Então, quando eu ouvi isso no domingo agora, eu fiquei lembrando desses momentos. Porém, muitas vezes não foi dessa maneira. Assim como o Alex e a Priscila falaram, o Anderson e a Letícia, muitas vezes foi muita... Nem vou falar discussão, foi guerra mesmo. Foi briga, briga feia. Isso também não quer dizer que hoje nós também não temos discussões. Porém, a intensidade é que foi mudando. Então, hoje nós podemos estar aqui reunidos e falando isso um para o outro. Mas, quem não viveu isso, Anderson? É, o Anderson já foi bem apaixonado também, né? Como está rindo, Anderson? Eu também quando o Nico deixou esse físico. Paixão por uma vista, né? O Thor só me dói, né? Isso é paixão, né? Eu não preciso desse homem. Brincadeira da parte. Nico ele desconheceu também, né, amor? Foi um choque, acho que ficou o resto do mundo, né? A gente tem uma certa diferencialidade, né? E o temperamento... Não parece, né? Porque ele é super jovem. Ah, sim, pé de enxuta. É verdade. Sim. Mas, de início, assim, nós tivemos muitas diferenças aí. Mas a gente foi se completando, né, amor? A Letícia, ela tem um jeito dela de ser muito envolvido com a obra de Deus. Com as coisas de Deus e a Letícia é nova até na fé, né? Envolvida no espiritismo e tal, né? Não, isso não faz, né? Não, isso não faz. Isso foi antes, né? Antes de eu conhecer, mas eles tinham fundido. Exato. Mas, assim, sobre a diferença, gente, assim, a Letícia é mega apaixonada, né? Romântica. Ela romantiza tudo. Ela é específica com idade. Até não. Isso, a gente tem isso. É, a Letícia é super romântica. Romântico só sofre. Talvez só sofre. É uma pintar de hora, mas é romântico. E eu, como a minha família... E o Anderson é uma pé mais verde. A gente ficou mais ligando. A coisa é muito... Eu falo aquela linguagem do fazer, ela é mais importante do que falar. Então, pra mim, eu fazia algo por alguém, isso estava suficiente, né? E a Letícia se completou em mim, foi, assim, uma relevância importante. Até com a sua família, né? Ficou diferente. A data comemorativa. Quando você começou, a ver de uma maneira diferente, né? Depois que a gente foi. Exato. Mas, o Anderson, gente, eu vou falar pra vocês e... Fala tudo agora, a gente foge nada. E tem cúmplices aqui meus que vão colocar. O Anderson é igual a Priscila. É verdade. E é igual a Juliana, né, não, Felipe? Opa. Exatamente. E é igual a Ana. 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 E é isso pra aproveitar a produção. Reconhar a água pra... Opa. E eu falei pra vocês que todo casal tem um Pastor Júnior e uma Pastor Júnior. É, essa é uma realidade de todos nós. Eu acho que você é a mulher. Com certeza é o Pastor Júnior. Ó, Pastor Júnior. Pastor Júnior. A Priscila não é... É. O Sonado é o Pastor Júnior. Porque não é neta. O Alex também não. O Alex também. A Priscila é a questão. Só que ele é a questão. O Jeão é o que é a questão. Eu lembro o povo de todo mundo. Não, a questão é tudo muito diferente, né? Os casais aqui existem diferentes, porque existe muita diferença. E sabe, vocês estavam falando disso de sentimento, né? Que a Lê é toda expansiva, ele é super romântica, sentimental, né? Agora eu vou contar uma coisa sobre o Carlos. Ele tem esse jeitão dele, né? Quando a gente se conheceu, logo lá no início, a gente estava lá no trânsito, em São Paulo, né? Com o carro parado no semáforo. E aí eu peguei e fiquei encarando ele. Ah, é? Encarando, encarando. E ele começou a ficar todo desconcertado, desconcertado. Daqui a pouco eu olhei assim, uma lágrima escorrendo. Aí eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Aí eu olhei assim para mim e falo, é que nunca ninguém me ajudou desse jeito. Eu sou comunicativo e tal. Mas na realidade eu sou tímido, porque quando começa a falar sobre o mundo, aí eu já não curto muito, é, eu me calo. Então, muitas vezes a questão de se comunicar ali, o expansivo, não quer dizer que a pessoa não é tímida, né? Ou, às vezes a pessoa é calada, mas não necessariamente ela é tímida. Então, isso é uma coisa que eu aprendi depois, né? Ao conhecer a palavra, né? Na realidade, sim. Nós todos aqui somos crentes. Só que nós não nascemos crentes. Nós nascemos meio que trafavirada em muitas situações. O Alex ainda ficou vendo que assim, que foi, né? É, mas não tem história voluntária. Não, mas conta uma história de vocês que possa demonstrar algo que realmente é fácil. É, acho que no nosso caso, diferente de vocês, a gente já se conhecia, né? Eu ia aprender a se conhecer adolescente, a Priscila já era da igreja. Já era uma bíblia, né? Eu entrei da igreja, a gente se conheceu em família durante muito tempo. Mas, gente, peraí. Lembra mais, falando bíblico, fazendo isso na igreja? Gente, eu tinha um piercing na sua brancelha, eu curti a regra, eu tinha um piercing no nariz. Ele chegou na minha esposa. Uma bíblia, uma bíblia. Uma bíblia, uma bíblia, uma bíblia, uma bíblia. Um bíblia, uma bíblia, uma bíblia. Eu tenho arte de barro. Ele chegou com uma bíblia, uma bíblia, uma bíblia. Um braço, um bigodinho. Eu falei, gente, quem é esse cara? Tem um bíblia em um bíblia, coitado. Detalhe da bíblia, um bigode cristão. Ele era um bigode cristão, meu amor. Você fez isso? É um sufrensório, não é um grande. E que baú? E ele chegou com uma bíblia, uma bíblia para o braço. Deve ter um e-mail ainda, de Bode Cristão. Você canalizei tudo no e-mail só. Mas isso é uma coisa mais que a gente se conheceu, mas isso é engraçado. Porque a gente era muito diferente, mas em algum momento a nossa amizade foi se fortalecendo e a gente percebeu que a gente queria ficar junto. E que momento foi esse? O que te chamou a atenção na fria? Teve uma vez? Lembra da palavra? Conta esse dia da palavra. É, teve um dia que eu estava dando aula para as crianças. Ontem até domingo. Ontem até domingo e aí o irmão André, que na época era da nossa igreja, Deus falou com ele e eles pediam para chamar. Ele falou assim, Priscila, alevante, fique em pé. Você lembra disso, Alex? Foi. A alevante começou a falar, muita coisa de dança, essas coisas. Daqui a pouco falou, Alex, cadê o Alex? E eu estava dando Alex. Mas ele já era amigos, não é? Só amigos. Já, bastante amigos. E aí do nada acabou. Falou, mas vai revelar mais ninguém? Só eu e ele? No culto de domingo, 300 pessoas. Mas era parecida a revelação de vocês ou não tinha nada? Não tinha nada também, mas só revelou as duas, no culto de domingo. Eu falei, meu Deus, se ela não é mais gente, senão você não vai ficar falando de mim dele. Sim, vai ficar muito. E aí só foi. Depois, acho que duas semanas, não já começou a não, né? Foi quando, na verdade, eu comecei a dançar, vou ter pegueja, tudo muito junto, eu e o Anderson, vivi em casa, né? Exatamente, é verdade. E eu acho que tem um outro choque dessa história, que foi quando você ficou sabendo que a Priscila estava namorando com o Alex. Sim, é diferente, Priscila, minha prima. Conhecia todas as minhas coisas? Exato, Priscila conhecia, mas ela já estava me conhecendo com o Alex. O Alex já... O Alex, ele entrou muito comigo, eu conheci o Alex. Gente, moleque intacto, de Deus. Será? Ser compromissado com a óculos. Imagina a cara da mãe dele, gente. Não, imagina a cara da mãe dele. Não, não tem só, né? É, que mãe dele. Já não, envolvidaço com a obra de Deus. Envolvidaço com a obra de Deus, assim. Chegaram um dia para você conversar com você, eu falei, nossa, vamos lá, maçaria. Aí ele falou, a gente vai namorar. Nossa. E eu vi a diferença, e foi assim. Gente, algo espetacular. Deus fez realmente, o ministério da Priscila decolou na igreja. O Alex também começou esse relacionamento incrível como um munício, né? O Alex decolou com o professor e tantas outras áreas, então a gente vê hoje o fruto disso, né? Maravilhoso. E vocês? O que que aproximou vocês? O que que rolou? Ah, Priscila, né? Foi eu, eu sim, gente. Mas o que que fez vocês se apaixonar, tem o outro? Ah, o Anderson, né? A gente ficou nebora, começa caindo jovens numa época. E a gente também era muito amigo, né? Essa era bem parecida com o professor Alex, a gente era muito amigo, ele se dava muita carona. Tinha um interesse ali. Ele falava assim, vamos pegar essa roupa, e... Chama o Xavier. Ele não conhece esse negócio. Ele não conhece o negócio, ele não conhece o negócio, ele não conhece o negócio. Foi assim, Deus que intercedeu por ele, na realidade. Porque se teve o início da atitude dele, aí tá, até hoje, sozinho. E aí, quer dizer, eu já ia te chamar, sabe? Aí eles ficam as fronteiras. Então... Falar que é, né, pessoal? Pessoal, eu já poderia ver quando vocês estão ouvindo aí, né? Aí a gente começou a andar com o Intercrito, muito curioso. A gente ficou um ano, mais ou menos, André, a gente não queria eu sem namorar ninguém, o que era o primórdio na época, porque eu era bem namoradeira. Então, eu fiquei um ano sem me namorar ninguém, né? Eu decidi que eu entregaria aquele ano pra Cristo, que foi o ano que eu fui na Japum, foi. Foi o ano que eu fui na Japum, a gente foi, lembra, né, lá nos... Na Rancininha, de lá, se... Sim, no Piracitimbi. No Piracitimbi. Ah, no Piracitimbi, esse lugar. E aí, eu fiz muita coisa esse ano, a gente foi pro Uruguai, né? E na época a gente foi junto, mas também não tinha atenção nenhuma, a gente já foi no caminho. Mas foi nessa viagem. Foi no... Não, na viagem, não, não. E o pessoal começou a comentar na viagem. Mas não, eu tinha muito carinho por ele, mas não era o carinho, nossa, sexual. Até porque nem pode, né, irmão? Vai matar o carinho sexual, é depois do casamento. Bora, bora, bora. Mas você nem pensava, não. Não, imagina, uma vez... Não, uma vez alguém falou assim pra mim, a sua mãe falou pra mim, Marisa, ela falou assim pra mim, Letícia, você e o Anderson está custando um ano, você que eu falei, está louca? O Anderson, eu falei, imagina, não tem cabimento, o Anderson é... Ele representa Jesus pra mim, você imagina o beijão de Jesus, tá lá pra mim? Não tem cabimento. Eu falava isso pra falar, você perguntava pra sua mãe, ela vai falar. Eu falei, não, e tem outra, tem, mas você vai ser meu pai, não tem cabimento, não tem cabimento, não dá para o Anderson, não. Não tem nada disso. E aí, eu falei, não, não tem nada a ver. Logo depois a gente divulgou do boy, que a mãe do Alex foi com a gente por lá. E aí o pessoal começou a perceber e a gente até não tinha se tocado no mundo, né? Mas aí, acho que foi novembro, mais ou menos, que a gente começou a ficar mais assim. Eu lembro, eu falei pra ele, depois que teve um dia que eu estava no carro, veio que ele me levava pra casa, às vezes dava carona, e só eu ia na frente, né? Eu subornava o pessoal pra ir na frente, falei, foi ele, mas não é porque eu queria nada, porque eu queria ir na frente mesmo. Aí um dia a gente ficou conversando até mais tarde, a gente ficou olhando pra ele assim, falei, gente, mas parece que eu estou com vontade de beijar ele. Eu fiquei pensando, né? Acho que é porque eu estou muito, talvez eu esteja com vontade de beijar ele. Ah, será que é porque eu estou muito tendo uma seca, tá dando esse negócio? Estou matando a jovem. Mas ele só fala, escolher, só não se me bate, nunca mais me dá carona. Basta do carro. Ah, você vai falar comigo? Deixei passar, né? Aí a gente ficou conversando, mas próximo, mais próximo, eu fui viajar em dezembro, foi passei o ano novo com a minha família na praia, e aí ele começou a me mandar muito mensagem, assim, coisa que não era normal, né? Amor, é verdade. O que é isso, né? Não, ele não me ativa, né? Você que estava, eu falei, eu falei, é o Anderson, no carro mandando mensagem poletiza, porque ainda não era bem. O pessoal me mandava muita mensagem, estava aí um dia, ele falou pra mim, falou assim, ó, preciso te contar uma coisa, ele tinha a célula de porta-feira, mas eu vou, ele falou exatamente assim, preciso te contar uma coisa, eu vou na célula quando eu voltar, eu te falo. Falei, pronto, ele vai assumir, cara. Ele vai falar que ele me ama, pensando, né? Ele vai falar que gosta de mim, falei, o que eu vou fazer, gente? Porque eu não tinha certeza, eu só queria que eu falo, a imagem do Anderson era tão celestial, né? Era tão celestial que eu pensava assim, mas é impossível que ele quer alguma coisa comigo. Essa você não sabia, né? Eu pensava, impossível que ele quer alguma coisa comigo, impossível, não é. E ele voltou da célula e falou assim, ah, deixa quieto, não vou falar mais, falei, pronto, agora Deus falou, ele não me mandou nada comigo. E fiquei insistindo, insistindo, e aí ele me falou que ele tinha, ele estava com um sentimento estranho, que ele não sabia desse praia, e aí quando eu viajei, ele viu uma foto minha com um bombadinho lá na praia, e aí ele falou, você escreveu, mas me envolvou um certo ciúme e tal, e ele não queria sentir isso. Aí ele me ligou, foi o dia que estava na represa, ficou comigo duas horas no telefone. A gente se acertou, ali mais ou menos decidiu que se gostava, mas quando eu voltei a gente começou a conversar, né amor? Na verdade, a Letícia sim, o que me cativou, porque como a gente era muito envolvido com juventude, envolvido na obra de Deus, nas coisas da igreja, a gente tem um choque, né, essa diferença de casal, e o jeito dela começar a conversar, dar atenção para o pessoal, começou esse carinho para as pessoas, isso me cativou, porque eu procurava isso em outras pessoas, em alguém específico, né, então eu falei, gente, eu precisava chegar num lugar, eu já chegava falando, falei, que legal, e a gente começou a trocar ideia e fazer, e foi surgindo, foi no processo mesmo, né amor? Lento, né, porque não é muito doce, né, acelerado, e aí eu pensei que quando eu voltei a viagem, o Anderson viaja, eu falei, meu Alex, não é igual, eu mandei mensagem para a Priscila, falei, Priscila, o Anderson se assumiu, tá, 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 a boca de mim, tá, assim, valei pra ela, ela falou, lembra, começou a vibrar lá, falei, viu, só que tem um negócio, o Anderson vai chegar de viagem, eu preciso também para buscar ele, aí ela falou, não, meu Alex, não é igual. A gente te leva, aí a gente foi perguntar pra Priscila, eu tremia, porque eu não tinha encontrado ele pessoalmente ainda, eu tremia, entrei no banheiro masculino, lembra Priscila, errado, achando que é banheiro de mulher, que tá nervosa. A gente sempre foi muito detalhista. Gente, daqui a pouco eu vi ele, ele nem ficou pra mim, ele me comprometeu assim, ó, foi, eu achei que ia tocar uma música de foda, era o Smith, Power, que eu pensei, você tem que estar no aeroporto, aquela coisa, eu entrei no carro com ele, eu roubei o beijo dele, ele tá gritei, falei, eu também roubei o beijo dele. Ele já abriu, o primeiro beijo, aí foi que rolou, e a gente já se viu. História de beijo é legal, né? Conta aí, quando você me conheceu. Ah, é? É, o momento que história de beijo. Não, então, rola muita expectativa, né? Que nem a Letícia tava falando, que ela esperava uma coisa acontecer ou outra. E isso, acontece também, hoje em dia, depois do casamento. Sim. porque muitas vezes você espera, sei lá, você espera chegar em casa, sua esposa tá lá, com uma roupa super sensual, legalzoso, esperando você. É, tem que usar de filme. E a mulher, às vezes, espera também que o cara chegue, Espera a fila. Espera a fila. Assim como a Letícia falou, Queria chegar, né? O tapete vermelho, flores, rojões. Ou pelo menos um presentinho de lindas mulheres, né? Mas muitas vezes as coisas não acontecem, assim. É, não acontece. E aí começa o problema normalmente dos casais. É. Não tem da expectativa, e não da realidade do outro. Mas tá na nossa atitude de fazer. Fomantizar, né? É. E aí você acaba mantendendo a expectativa do outro. Então, você ia falar de beijo? De quando a gente esqueceu. Que eles estavam falando, né? Aquele que falou que roubou o beijo do Alex, além do que o beijo do... E aí tem um bom beijo. Não, então. Vai vendo. Amanhã eu cheguei. É. Isso, né? Eu não conhecia a palavra ainda. Então, cada um tinha um estilo de vida. Porque nós vimos aqui que, apesar das diferenças, né? Entre o Alex e a Priscila, e o Anderson e a Letícia, existia uma coisa incomum, que era a obra do Senhor, o estar ali em comunhão, o estar na igreja. E eu e a Vã não existiam isso. Para vocês entenderem, eu conheci, eu estava com um amigo meu, daí eu estava na casa, no sítio dele, que viu de aí, e eu morava em São Paulo. Daí, no domingo à noite, nós íamos para lá, nós íamos na chácara dele, passamos o fim de semana, e à noite nós íamos voltar para São Paulo, porque nós tivemos uma vida a trabalhar. Aí ele falou, só que eu vou passar em Campo Limpo, num boteco lá. Não era um boteco, era um bar que tinha showzinho musical vivo. Olha só, antes disso, nessa época, eu era cheia de ser a mística, né? Leal. Eu vivia... Você fala do espiritismo, ela era tudo. Pedras, cogumelos, reprechal, todas as coisas. E aí... Ela tinha misturado, o negócio do copo lá, você põe, né? E aí tinha uns lances lá, que eu tinha certeza que a pessoa com quem eu ia me casar, começava a fazer pra ser. Daí sonou a aula dela. Aí, quando ele primeiro falou, ah, o amigo do meu namorado, o senhor guarda essa parte. Agora, os anorais que eles fazerem, para eles descobrir. Aí, né, falou que chamava a Cláudia, ele também, opa, quero conhecer esse ser. Eu conheço o chá, eu não dou. Quero conhecer esse ser. Aí, chega ele lá, e como? Como que você chega? Então, daí estava indo para a Sampa, né? Daí nós passamos ainda por mim. E ele desceu, foi falar com a garota que ele estava afim, e eu fui junto. Aí tinha um... Eu conhecia já as amigas dela, mas o Manoara conhecia. E aí elas estavam em, acho que cinco meninas, né? Estavam em cinco, assim. Daí naquela época, né, a gente chegava, e já abafando, porque, ah, eu sou de São Paulo, e aí eu fui e beijei uma por uma, na boca, lógico, né? Dei o selinho, assim. Sério? eu dei o selinho, aí uma, duas, três, quatro, cinco. Aí quando chegou a Lavan, ela pegou e virou, assim, Daí eu olhei, assim, eu falei, opa. Já gostei, né? Você falou, essa é difícil, essa é difícil. É, aí eu fiquei ali, e tal, né? E observando, e depois desse momento, ela não falou comigo, nada. E nesse dia, o dia é. É, daí nós fomos embora. Mesmo que ela ia te dar certo? Mesmo que ela ia te dar certo, eu falei, tá tudo errado esse negócio. É, daí nós fomos embora, então, assim, existiu a expectativa, depois disso, né, de me conhecê-la, e ela também. Daí ela ficava andando atrás de mim, mandando mensagem lá de São Paulo, e eu, na realidade, eu falava pra ela, ó, eu tô machucado, né? não tô afim de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi... E quando ele falou, eu tô machucada, eu falei, opa, alguém, alguém pra eu cuidar, né? Porque eu já tinha, assim, de psicóloga, né? Então, eu falei, opa, alguém pra eu cuidar. Aí, interesseou lá, aí, interesseou lá. É, porque daí é que entrou, antes de atender a necessidade da outra pessoa, A necessidade dela, naquele momento, era de ter um cara que nem eu, que tava machucado, fraco, né? Com guia e emocionamento. Pra ela cuidar, e isso é muito latente na vida dela, porque até hoje ele é assim, né? O cara é uma boa psicóloga e tal. E, e essa questão, né? Como eu tava dizendo, que, né? Vocês, vocês quatro aqui, como casal, tiveram algo em comum, lá não tinham nada em comum. Eu era de São Paulo, ela já era em nu. Eu não tava afim de namorar, ela tava. e assim, eu falava, eu não quero nada, né? E a gente tinha diferença, de criação, sabe? Aquele negócio da família, minha família, né? Naquela época, eu tinha relacionamento com eles, porque eles eram minha família, eu não era casal. Depois, hoje, eu sou casal, minha família é ela, são meus parentes, né? Vocês entenderam? e assim, e a minha família, não tinha nada a ver com a família dela, não tinha nada a ver. E isso, nós acabamos trazendo isso por alguns, né? Um bom tempo. E isso prejudicou muito também, o nosso relacionamento, porque eu não ia com a casa da família dela, ela ia com a casa da minha. Ela até que suportava, mas eu não. Então, emendando esse assunto... Esse negócio de família é algo muito importante, porque é o lance do casal aprender a lidar com os familiares de cada um, né? No início, como o Claudio falou, a gente... Nós somos muito diferentes, né? Por isso que eu comecei falando que nós éramos o casal mais improvável possível. E as nossas famílias também muito diferentes. E ali, ele não gostava do jeito que minha família era, né? Logo que a gente se casou, tipo, eu falava, vamos na minha mãe? Ele falava, vai você. E eu ficava muito triste com isso. Ou, ele ia e ficava meio que distante. Eu chegava lá, e falava, nós vamos embora, que isso? Já falava, duas pessoas. Ficava falando isso, vamos embora. É ridículo. Meu pai faz isso para minha mãe também. É, e isso não me fazia? É, não me fazia mais isso. é, mas, por exemplo, é exatamente assim. Mas, tipo assim, o Anderson não fala, não gostei daqui, ou você fala da família dele, não gostei daqui, rola isso com vocês, ou não? O Anderson é bem mais centrado, quando é algum problema com a minha família, né amor? Porque não acontece muito com a minha família. mas, assim, quando existe algum problema, ele sempre conversa, a gente sempre tem que ajudar. Eu falei que é maravilhoso, mas é brincadeira, a gente já foi ajudar ele algumas vezes, né amor? Já conselhou, já conversou, quando é na família dele também. Eu tento ser, assim, o mais calmo possível, mas, eu sou ainda um pouco mais irritada que ele. Não tem essa de tipo, ai, não vamos, ai, só que, como as vezes a mãe dele acaba convivendo muito com a gente, porque vai na loja, a gente almoçava todo domingo lá, e uma coisa que mudou muito a nossa relação, foi depois que a Catarina nasceu. Depois que a Catarina nasceu, a minha aproximou da minha mãe, e me separou um pouco da minha sogra. Porque rolou um ciúmes da minha sogra com a minha mãe, então ela se sentiu um pouco rejeitada, acredito que seja até culpa minha isso, não é? Porque como a gente se aproxima muito da mãe, nessa fase, depois que a criança nasce, ela se sentiu um pouco deixada de lado, porque a gente antes convivia muito com ela. E nesse período, a gente se fechou entre nós, porque quando você tem filho, no resto do mundo, logo no começo, você não lembra mais que existe, você precisa ajudar, ou que você precisa visitar, você não consegue pensar nisso. E a pessoa que está mais próxima de você, te ajudando com o filho, acaba com que tem mais o seu tempo. Então, isso foi uma coisa que demorou para a gente acertar, por isso que a Catarina nasceu. Mas nunca foi uma coisa que o Anderson reclamou de mim. Ele esperou o meu tempo, assim, de querer conversar, de querer ir lá ver. Nunca foi uma coisa que você reclamou depois, né? Exato. Família, a gente tem, é diferente, né, então, a gente tem que aprender a lidar com a família. Eu aprendi a lidar com a família da Letícia, que tem suas limitações, a gente conversou sobre isso, e tem uma situação. Então, a família somos nós. Nós, casal, nossa filha, é a nossa prioridade. mas eu entendi que nós temos uma função na família, tanto pela parte de pai, quanto pela parte de mãe dela. Então, a gente tenta fazer isso aí sendo luz, né? Então, não é fácil ter essa diferença, mas quando a gente está lá, eu vou para lá, então, a gente sempre vai como uma missão mesmo. Nós somos servos de Deus, eles, a parte de pai não conhece a palavra de Deus, né? E a parte de mãe, uma boa parte também não. Então, a gente tem esse turno, isso é muito importante. E até uma coisa que, que depois de muitos anos, me levou a entender, a importância, né? Da família, é assim, testemunhar sem abrir a boca, certo? É por meio do seu comportamento. Então, hoje, eu tive muitas questões. Na realidade, assim, eu tinha raiva da minha sogra. É, isso tem que falar, mas agora é louco, né? Não é você. A importância do casal, é, um entender o sentimento do outro, e saber que atitude tomar de maneira mais acertada. Eu tinha uma série de problemas de relacionamento com a minha mãe, de criação. Agora, eu vou falar o mesmo que a Lélia, tem que ter acesso ao YouTube. E aí, às vezes, eu me queixava, contava coisas que tinham acontecido na minha infância, coisas que me deixavam triste. E aí, o Claudio ficava com raiva disso. De ver triste. De ver triste. E aí, ele acabava destratando. Se contava totalmente, eu não podia nem ver. E aí, quando eu entendi isso, e aí eu fui e conversei com ele, né? Eu falei assim, olha, se você também tem esse comportamento, porque você está com raiva, e querendo me proteger, na verdade, você vai me fazer mais feliz, se você tratar os bem. Porque a minha mãe, a minha família, são minhas irmãs. Né? Então, a importância do casal, aprender a identificar, respeitar o sentimento um do outro, e o que vem junto com isso. Que, no passado, isso não acontecia com a gente. Né? A gente não conseguia um respeitar o sentimento do outro. E depois, com os anos, né? Caminhando com Deus, a gente foi aprendendo. Hoje, graças a Deus, eu vou, né? Na casa da minha infância. Na realidade, assim, eu sou muito parecido com ela. Temperamento, né? E isso, é bom, porque nós nos entendemos, nós somos chatos iguais, né? Eu chego na casa dela, eu já quero ir embora, ela quando vai na nossa casa, eu já quero ir embora. Então, isso de outro, é uma viada, entende? A gente já fala, é, ela fala assim, só está morrendo quando eu quero ir embora, né? Ela fala, eu estou, né? Eu falo assim, eu não vou na casa de ela, eu quero ir embora também. Então, isso fez com que nós nos aproximássemos. E hoje, eu falo para ela, eu te amo, ela também fala para mim, e assim, de verdade. agora eu fico imaginando, Que nem o Alex e a Priscila. A mãe de vocês, já tinham também, é, contato. É, tinham contato, já se conheciam, e vocês também passam por isso? Passaram? Qual que é a história de vocês? Que mesmo? Porque a minha família já conhecia ele, Já. Nunca rolau no meu. Ah, não, 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 não. Mas a Neca do Brasil não deu certo. Eu tinha verdadeirado, já, com os dinheiros, com a família. Ele já tinha. uma coisa que mudou para a gente é, quando a gente casou, a gente tinha se isolado muito entre nós dois só. A gente não era muito do convívio com ambas as famílias, né, Pris? A gente ficava muito na igreja, né? É, muito na igreja. A gente tinha muito trabalho de igreja, esquecemos muito a família. E eu acho que a gente achava que era feliz dessa forma. Mas depois, com o nascimento da Lu, mudou muito. A gente começou a conviver mais com a família da Pri, e mais com a minha também, de certa forma, e a gente viu que isso era muito melhor. Então, assim, quando era domingo, que a gente só tinha nós dois, a gente preferia ficar no apartamento trancado, só não tinha energia. Descansar, ficar deitado. Hoje, já não. A gente prioriza ir na casa das pessoas, porque a Luiz acabou provocando. Mas depois a gente descobriu que não era só por causa dela. Era uma necessidade que a gente tinha também. Então, eu acho que isso é até um fator que chama muita atenção pra mim hoje. A gente era muito fechado, vivia muito no nosso mundinho. Como a Pri falou, a gente abriu mão um pouco da nossa família nesse período. Ah, já visto que nós estamos fazendo isso aqui hoje. Exatamente. Você faria isso alguns anos atrás? Talvez não. Talvez não, né? E aí a gente quebrou muito essa coisa, assim, né? Agora, problemas mesmo, acho que só coisas pontuais. No resto, a gente teve muita facilidade. A minha mãe, como a Pri falou, no começo estranhou um pouco, obviamente, porque eu também tinha uma outra leitura. Sim, eu não lembro, gente. Isso foi um único. Não, eu não lembro. Mas uma coisa muito boa, né? Até a missa, que a tia da Pri fala, mesmo com as dificuldades, a minha mãe foi exemplar no trajeto do nosso casamento. Ela nunca interferiu, nunca fez nada, assim, diretamente, né? Então, isso é muito bom. Mas ela sentiu no começo também, ela teve que ter um tratamento particular. Porque eu andava muito perto dela, muito junto, né? Então... Era só os dois, né? Era só os dois. É, então ela foi única. Imagina. Perdeu um companheiro, né? E o Maranéca sofreu também, porque logo a gente casou... A minha irmã foi dos Estados Unidos. A abanécia dos Estados Unidos. Então, também foi um choque. Então, acho que, em tudo isso, teve alguns problemas, né? Como foi? Como que vocês lidaram com isso? Na verdade, não me lembro. Ela deve ter sofrido assim como minha mãe. Porque a gente vivia na igreja. Como ele falou, a gente vivia na segunda e esqueceu. Mas a abanécia da sua mãe, elas têm uma personalidade mais forte, né? Sim. Elas são fortes, né? Elas foram desprezadas e se deixaram levar. Mas só feijam. Com certeza. Mas haja visto que... Elas não me demonstraram isso. Não. Eu sempre também pra vocês. Nunca te confrontou vocês? Nunca se vitimizaram. Virou um problema. Oraram, buscaram a neca da minha mãe. São mães de oração, buscaram em Deus. E eu queria que elas ficassem no caminho delas. Mas hoje elas vivem uma outra. Sim. Agora quem é eto, né? A Anisa facilitou muito. É. Amadureceu a relação, né? Até porque a gente costuma falar em curso, né? De casais, que a gente ministra. E é como... É bem assim, né? Você casa. Então, aí você chega com uma mala de roupa. É um exemplo, tá? Não. Você chega com uma mala de roupa. E aí, a sua esposa, o seu cônjuge, chega com outra mala. Essa mala é uma simbologia de tudo que a gente traz. A bagagem. É, a bagagem. As quentes, as esquemas que a gente traz na nossa família. A bagagem. Só que daí, quando casou, agora é uma só carne. E você tem um guarda-roupa. E que não cabe a quantidade que está numa mala, a bagagem. E a quantidade da outra. Então, tem que jogar tudo no chão. E isso, muitas vezes, não é fácil. porque tem coisas que estão no fundo da mala, você não quer mostrar, você quer guardar. E depois que você colocar tudo ali, você tem que otimizar. Porque não cabe as duas bagagens que estão ali. Dentro de um guarda-roupa. Então, aí começa aquela coisa, né? Ah, não. Mas essa aqui, eu não vou, né? Vai ter que ficar no guarda-roupa. E aí, começam as discussões. Porque... Ninguém cede, né? Né? Não cede. Então, essa bagagem representa o quê? Sabe? Tipo assim, nossa, mas o arroz da minha mãe era diferente. Aí, a esposa fala, não, mas o meu pai chegava a tal horário em casa. Então, são essas coisas que nós trazemos na bagagem. E uma vida de casal, ela tem que... você tem que se livrar de algumas coisas, né? E reconstruir esse guarda-roupa, ele tem que ser colocado um pouco da bagagem dela num pouco da minha bagagem. Porque não cabe toda a bagagem. E essa bagagem é que nós vamos conduzir a nossa vida. a gente sentiu muito todo dia, a janta tá pronta, na mesa, às seis, né? O meu pai nunca limpou. Hoje ele limpa, né? Mas, quando eu era pequeno, eu nunca vi. É, porque hoje eu não não me dou. Ele não viu, ele entendeu muitas coisas, mas nunca tinha visto. Meu pai era um trabalho e meu pai não ia cuidar das coisas. Quando a gente casou, eu tinha muita expectativa que eu seria o meu pai, né? E aí eu fui entendendo que é diferente. E a Pri, com a mesma expectativa da mãe dela, a Neca era viúva e uma casa com duas meninas. Então tinha coisas, detalhes, até uma coisa que é íntima, né? É, eu não sonho de andar sem roupa em casa. É, tem um detalhe, quem é casado, tem gente que não tem problema, mas eu, como cresci num lar que tinha essas regras, eu nunca vi a minha mãe sem roupa, nunca vi o meu pai sem roupa. Então, são coisas que chocam, né? E aí a gente vai, até uma coisa que a gente brinca, quando a gente, a Priscila falou do beijo, mas no dia do beijo a gente é um trauma, na verdade. Porque a gente foi no cinema, antes a gente foi no nosso americano e a gente comprou uns chocolates, umas coisas. Na minha casa, ela, assim, comprava essa caixa de bombom pra comer ao longo do mês. Porque ele é o piônico, tá? É, óbvio. Ele só tinha a pele pelo tio irmão que ela ia pegar quando eu sentei no cinema com a Priscila e ela pegou o choque, eu lembro que era uma barra de choque, ela descascou a barra e começou a morrer direto na barra. Não cortou a serinha? Nada. Não, ela ia comer a barriguinha. Aí, gente, não, ela ia comer a mereteira, ela comeu a barriguinha. Mentira, você comprou a barriguinha. Panta, já. Aí, essas diferenças acho que elas pagaram, né? E aí, ao longo dos 10 anos que a gente tá aí pra fazer agora, tá próximo da nossa aniversária de casamento em junho, a gente teve que aprender a lidar com essas diferenças e aí eu acho que é o acordo e também a questão de abrir mão, né? Tem coisa que é relevante no casamento, tem coisa que não tem valor e aí você aprende que não tem valor, você abre mão e aquilo que tem valor você tem que conversar pra achar um acordo, né? e saber como viver junto. Isso é muito importante, uma coisa que a gente vê muito hoje, tanto quando o casal vem pra psicoterapia, quando o casal vem buscar a gente pra aconselhamento, a gente percebe que o que faz com que os casais briguem são as pequenas coisas. Então, os grandes problemas unem os casais e as pequenas coisas acabam assim parando os casais. Eu lembro de um casal que uma vez fez um curso com a gente que tinha um lance lá que eles brigavam por causa da posição que colocava o papel higiênico no banheiro. O que tinha de amor pra cima? É, as pessoas em toda todo encontro, seja o que for de casais, sempre comentam, né? O papel higiênico, a pasta de... Toalha, toalha... Porque é isso que gera discussão diária. E na verdade, assim, no dia a dia, se a gente vai colocando luz em cima disso, foco em cima disso, realmente vira um inferno a vida, né? Porque o casal começa a discutir por coisas boas. Uma paciente estava falando esses dias que o marido reclama da forma como ela limpa o aspirador. Meu Deus, não quer achar? Então, assim, o aspirador, você, não estava por causa disso? Não quer achar? Isso eu nunca peguei. Já! Não quer achar o aspirador. Não quer achar o aspirador. Se a gente tem o aspirador, em casa, quem cozinha é ele. Em partes, porque eu não gosto mesmo de fazer isso, então, eu dou graças a Deus. É, nós fizemos um acordo. Mas também porque se vai lá na cozinha junto com você, o que que acontece? Não, minha panela, mas não é isso, ela me recusa a fazer limpeza. Então, eu falei isso pra ela, ela falou, que legal, que eu me recuso a cozinhar. Então, eu consegui. Então, isso foi uma coisa. Mas você sabe que eu li aquele livro Casamento Blindado, até às vezes, você estava aqui em casa, eu falei dele, e ele fala das nossas relações, né? Quando a gente tem essas relações, por exemplo, na empresa, a gente releva muito mais esses pequenos detalhes, com o nosso chefe, com os superiores, mas em casa, às vezes, a gente não tem essa mesma tolerância, né? Então, falta, às vezes, um pouco de, no curso de paz, a gente tem ouvido isso, né? Do amor que é gentil, né? O amor que tem gentileza. Eu acho que, no casamento, ele tem que olhar mais, e será que eu estou sendo gentil? Vai dar uma hora que mexeu muito comigo, porque às vezes, eu sou mais chucrão, mais objetivo, eu tenho esse jeito, mais seco de ser. E eu acho que faltam essas atitudes de gentileza, porque isso vai quebrando as diferenças também, né? E é justamente esse tipo de situação que gerou o título desse encontro de hoje, né? Que são os assuntos que os casais não conversam, mas... Deveriam. Deveriam conversar. Que é mesmo as conversas francas, né? De falar o que sente, o que pensa. E quando a gente fala conversa, não é só o ato de falar, né? O diálogo, ele está no nosso comportamento, está na nossa expressão no facial. Uma coisa que, às vezes, o Paulo reclamava bastante é que ele falava que eu ficava fazendo careta. Quando ele falava uma coisa, eu fazia... E aí, isso deixava ele extremamente irritado. Aí, ele ficava bravo comigo, mas eu nem sabia o que eu tinha feito. Eu não tinha falado nada, não tinha feito nada, né? Até que ele conseguiu ouvir me falar, viu? Olha, presta atenção na cara que você faz quando eu faço tal coisa. E, e aqui começa, porque às vezes, às vezes, você nem vai discutir. Nem é proposital também, às vezes. Sim, mas é, então, o filho desperta no outro um sentimento que gera uma emoção. E olha a importância de falar, né? Se ele não tivesse chegado em mim e falado, olha, essa cara que você faz me irrita. Eu ia continuar fazendo, eu ia continuar irritando ele, a gente ia brigar por uma coisa idiota. Eu nem sabia o que eu ia fazer. A gente fala, olha, essa cara de bosta. Você não quer essa cara de bosta, você te tem mais do carinho. A gente já fala, assim, a casa é minha. E principalmente, quando envolve dinheiro, compras, né? Meu dinheiro, seu dinheiro. Meu carro. Não. O cara é seu, mas o cara é meu. A casa é minha. Tudo dele, homem. Não, se ele fizer coisas legais, é meu. Mas se fizer coisas que eu não aprovo de quem quer, é dela. Sua filha fez, deixou sujo lá. Sua filha é outro problema. Puxou você. Isso. Nós temos filhas adolescentes, né? E vocês têm filhos pequenos, né? E aí, se a gente também não consegue entrar em um acordo a respeito da educação dos filhos, a gente começou a fazer os cursos da UDF por conta da Raíza. Porque teve um momento, a Raíza tinha dois anos e a gente começou a perceber que a Raíza tinha, papai, eu posso fazer tal coisa? Aí ele falava uma coisa. Aí ele vinha em mim, mamãe, eu posso fazer tal coisa? Eu falava outra coisa. E aí a gente começou a perceber que ela estava manipulando a gente com dois anos. Olha, a Letícia ainda não chegava nesse nível, mas o Alex é a princípia, assim, quem te libera mais aí? Ah, eu não sei. Mas eu sou chata também. A Priscila é assim, a Priscila é que cuida mais da Luísa, as tarefas de casa. O pai era o mais amado, sabe? O idolatrado, porque não faz dia a dia, não, 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 mas eu percebo que não sai o seu filho. Pega no colo. Quando ela estressa comigo, geralmente ela vai até a Pri e abre o jogo. Quando ela estressa com a Pri, ela me procura mais sério que ela tem que fazer banho, por exemplo, é sempre uma briga aqui em casa, mas ela entende que ela tem que obedecer, né? Às vezes ela só faz assim, ah, eu obedeço, mas eu quero com o outro. E aí a gente acaba regresando entre nós, mas a gente procura, assim, de uma forma bem junto, não desqualificar um ou outro com ela, né? por isso, a gente sempre segue uma mesma linha, às vezes a gente até discorda da decisão, mas mantém. Já aconteceu na frente, a gente brigar e discordar, aconteceu, já, mas a gente depois... Mas eu entendo, eu não posso mais contar isso. Às vezes acontece uma discussão na frente dela e isso aí faz parte. Tem que saber que o mundo não é também cordioso. E, inclusive, perceber que existem as diferenças e que os pais tratam de uma maneira amorosa, ou seja, discute e depois eles veem que há um relacionamento, claro. Mas existe um desarme que os seus fazem, principalmente no meu caso, né? Eu tenho as minhas posturas no trabalho de igreja que acabam sendo posturas muito duras. Então, quando eu chego em casa, às vezes com ela, principalmente, eu procuro ser mais light, né? Então, eu procuro ser mais, assim, mais errada. Mas aí, você é light demais com ela? Não, não, acho que não. Não chega a ser tão muito errada. Mas o curso ajudou muito a gente, sabe? Bem agora, nesse comecinho, ela está mais certinha. Foi a melhor época de entrar no curso de classe. Mas isso é só de domínio. É, porque a Catarina não fala do jeito que ela diz. Mas domina também, fala. A Catarina tem um e nove, né, amor? É. Um ano e nove meses, mas esse esquema de domínio já vem, já, gente, há um tempo. Então, ela quer que as coisas aconteçam conforme ela. Então, eu sou um pouco mais lenhadura, eu estou toda hora chamando a Letícia. A Letícia, ela quer dar todas as coisas possíveis para a menina. A menina tem de tudo, faz de tudo, né? Mas somos uma mãe maravilhosa. Como que era o curso? É, como que era o curso? gritar. Ah, gritar. Ah! Eu quero. Vou pegar na Letícia aqui de vez em quando, fazer o quê? Ela aperta. Apertar. Ela faz assim, Ela está apertando meu peito, ela faz assim, Aí a gente tem uma luvosa, a voz de homem até quando? Catarina! Aquele jeito, né? Aí ela abraça ele, beija, beija, beija com ela. E a gente é importante frisar para a gente não ser dominado pelos filhos. Fica a deixa do curso, que é maravilhoso o curso dos pais, Manela, ver se eles não têm feito. Educação difícil. E a gente vai ser o próximo também a fazer esse curso. E quanto tempo nós temos de live? Vai dar 50 minutos agora, quando for uma hora, aí eu levanto a plaquinha. e outros, então vamos seguir, né? Não, e pegando o gancho, não, tá, é, pegando o gancho dessa questão de pais, dinheiro, e sobra, e sobra, nós temos que entender definitivamente que o homem, ele tem um papel na família, né? E a mulher é outra. Então, que não confundam esses papéis e que cada um, o homem, ele tem, é, não é dom, incapacidade, a característica de impulsionar os filhos. E as mães, a característica de nutrir, acolher, não importa a idade, né? Então, é, a... Mas veja bem, esse nutrir a mulher não é nem marido. Não, é de acordo com a idade, né? Mas, a esposa, tem que entender um pouco a característica do homem que está presente no seu marido. E vice-versa. Para que não haja os entendimentos. Nós sofremos muito com isso. E uma coisa muito importante é o casal não se desrespeitar. porque quando o casal se desrespeita, os filhos vão entender o que eles também podem fazer isso, né? Então, o casal tem que ter muito claro a quem nós nos submetemos, né? Quem, quem é o nosso líder, né? É o senhor, é o senhor, né? E aí, quem são os líderes dos filhos? Os pais. Pai e irmã, né? Por isso que o casal tem que estar sempre em acordo, conversando, entrar em acordo de como vai ser a educação dos filhos. Na nossa casa, como que vai ser a educação dos nossos filhos? Uma coisa que a gente sempre fala para as meninas, né? Aqui em casa é desse jeito. A nossa família funciona desse jeito. A gente trabalhou com elas a questão de brasão de família, a importância de valorizar isso, qual teu sobrenome é a tua família, quem você pertence, valorizar isso, valorizar o que, quais são as regras que tem dentro da nossa casa, saber diferenciar que nós somos uma família cristã. Então, tem coisas que a gente faz que é diferente do que os outros fazem. Então, aí ele vai. é, e dentro dessa linha, né, de acordo, só, é uma coisa que nós deixamos para o final, é que causa muito, muito, muito problema nos relacionamentos, que é dinheiro. Dinheiro causa problema demais. Nós brincamos aqui, né, o meu carro, o seu carro, o seu salário. Então, nós sofremos também com isso. hoje, graças a Deus, né, nós não passamos mais por isso, porque nós entregamos definitivamente a posse de toda e qualquer coisa, de coisa que exista na Terra, é do Senhor, não é nada nosso. e eu não sei, vocês que, né, já tinham um relacionamento, igreja e tal, vocês tiveram esse problema, tem, ou foi solucionado, enfim. Eu não tinha que ter dinheiro, não, sempre foi, tudo bem. Quando a gente começou a namorar, a Priscila trabalhava fora, né, depois que a gente casou e, é, a gente estruturou a nossa casa de uma forma diferente, ela optou não trabalhar mais para cuidar mais de casa e depois, naturalmente, quando a gente pegar a organização. Tudo que é melhor mesmo, tudo que é beleza. Na verdade, a grande regra, depois de algum momento, esse é o dado que o Ano fala, né? Não, esse depois de algum momento que a Unisa já estava maior, a Priscila também é a empresa dela, que era a PR Casting lá de eventos, e aí o que a gente seguiu foi aquilo que eu ganhava era nós administrarmos juntos para as contas e tudo mais, e o que ela ganhava mais e a gente combinou que ela tenha liberdade para usar para as coisas dela e tudo mais, porque, como a gente começou muito junto, eu comecei ganhando muito pouco, né, Pri? e era muito pouco, era muito pouco, era assim, muito contado, e desde então, a Priscila nunca reclamou de nada, então, as coisas foram melhorando, a gente entendeu o que dava para ser dessa forma, mas a questão de carro, dinheiro, sempre foi bem compartilhada, a gente nunca jogou um na cara do outro, isso é bem, isso é ser, mas porque você falou na palavra-chave aí, nós combinamos, então, assim, quando tem um acordo, não tem essa, né, de que o homem manda isso e a mulher não quis, não tem essa, gente, façam acordos, é o que eu disse, eu falei para a Vã, eu não limpo nada, ela falou, beleza, eu não cozinho nada, qual o problema do homem cozinhar? Nenhum, não tem nenhum problema a isso, porém, se não há acordo, quando chega nessa questão do dinheiro, como é que é para vocês, minha senhora Letícia? A grata os pobres, pequenos problemas, uma coisa ou outra que gera um conflito, duas pessoas, você não, ah, você comprou uma coisa, é muito caro, deixa eu ver quando você gastou, mas nada de conflitos grandes desse tipo de, o dinheiro, só o Anderson, eu agora junto dele, né, mas desde que a gente casou, eu já comecei a trabalhar, eu não, comecei, não faço nada fora, ir na loja, então, assim, eu não tenho outra renda, além da renda que o Anderson tem na loja, então, sempre foi assim, desde que a gente... Mas nada mais justo, né, vocês estão trabalhando num negócio de vocês, é nosso, né, então, nunca teve essa de, eu tenho um salário, ele tem um salário, ou é o meu, ou é seu, sempre foi, o Anderson sempre foi muito aberto comigo, as contas da casa, quem paga sou eu, quem tem acesso das contas do mercado, sou eu, então, assim, ele reclama, às vezes, de coisa pequena, ah, você gastou alguma coisa, mas acho que é o que, todos nós, não são grandes, problemas, mas nunca fosse... Uma bolsa cara, não é pra comprar, né, nesse momento. Mas aí tem um pouco de perfil, né, pra ver o nosso caso, a Priscila, ela é de um perfil mais, na tela, mais pra cá, então, ela não tem um sapato, não é a... não tem essa questão de administrar nada, e naturalmente, eu tenho mais esse perfil de assumir a frente das pessoas, se gastar, com certeza, é, eu tive muita sorte, a Priscila, eu sou o gastão, na verdade, eu vou de comer fora, com comida, principalmente, eu não gasto com coisas, mas, com comida, aprendi com Anderson, com comida, a Priscila, a Priscila, então, isso é um problema, agora, a Priscila é mais, quando o dia está na mão dela, ela é mais difícil, ela é mais fechada, então, assim, se a gente administrou e deixou alguma coisa com a mãe, eu já sei que eu vou ter dificuldade de acessar e usar, porque ela é mais, uma coisa, pra mim, uma coisa importante foi, entendi, casamos, tudo que a gente, e acabou, não tem essa separação, então, a gente, isso eu deixo bem livre, nós temos as nossas diferenças, por isso, que existe o esquema, cursos, aprendizagem, mentoria, e a gente precisa melhorar ainda, porque nós temos as nossas divergências, ainda, mas nós estamos caminhando, mas a gente entendeu isso, isso está lindo, depois que a gente casou, financeiramente, a gente acabou decolando até nisso, não, foi igual a Priscila Falouco, quando a gente casou, a Anderson também, que tinha um brinado bem menos, não tinha comparação, a loja foi crescendo, o tempo que a gente estava junto, e a gente começou a mudar de vida, no padrão que foi crescendo, não foi nada, e vivíamos normal antes, não vivíamos bem, qualquer jeito, não carregou muito tempo, não teve nada, uma coisa que você falou, ele disse, nós não temos grandes problemas, por um motivo, não há enganação, não há mentira, nós já tivemos, casais fizeram cursos, por favor, conosco, os caras eram casados, 20 anos, nunca tiveram conta conjunta, cada um tinha a sua conta, não sabia a senha, não sabia a senha do celular, não sabia quanto ganhava, comprava escondido, gente, pessoas de 40, quase 50 anos, comprando coisas escondidas, então, quer dizer, as coisas tem que ser colocadas na mesa, e outra coisa que o Anderson falou, nós temos que buscar, conselhos, amigos, pessoas, talvez, mais experientes, não quer dizer que aquela outra pessoa, um pastor, um casal amigo, também não tenha problema, mas nós temos que ouvir, problema todo mundo tem, tem que saber lidar, ouvir a experiência do outro, qualquer opinião, também não quer dizer que eu vou ouvir o que o Alex falou, você correndo fazer, eu vou meditar, começar com a esposa, porque a única coisa, que não muda, é a palavra de Deus, o restante, nós podemos fazer acordos, e, dessa maneira, o que está escrito aqui? Sexo? Ou falta de... É, não, esse é o último... Só uma coisa, para terminar, eu até acho, que é possível que o casal tenha, essa separação de controle. Se estiverem de acordo. Mas eu acho que nem só acordo, é também tendo transparência, você sabe? Um não se esconder do outro, mas às vezes acontece, eu acho que, pode ter casais com o outro, mais gastão, um outro não consegue controlar, não consegue pagar as contas, que eu imagino que é uma prioridade, o casal tem que ter. Então, aí eu acho que essa divisão, até como uma questão de organização, seja melhor. Olha que legal, que a gente fez. Eu sou muito organizada. Ela é você. Só que, quando eu quero comprar uma coisa, também eu vou, eu quero. É assim, eu quero ou quero? Eu quero agora. Eu falo, viu, eu pesquiso o preço, porque eu quero. E ela fala, provavelmente, eu vou ver na cara dela, assim, a estrela do que ela quer. e eu falo, meu, vamos embora. Você vai ser. E a filha, a gente não vai. Vamos embora. E ele vai levar. Quando chega na loja, eu olho para ele, ele vai com aquela cara de, nós não vamos levar. E eu assim, nós vamos levar. Eu não vou levar agora. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Eu não vou levar. Então, ele é um ótimo comprador, e eu sou uma ótima administradora. E em casa é assim. Eu libero o dinheiro, e ele, por quê? Ele pesquisa. Ela controla, e não tem problema nenhum. É isso que a gente não entende. É, o que aconteceu com a gente, Quando a gente decidiu voltar, pela segunda vez, inclusive, que eu achei que eu ia morrer no mesmo apartamento que eu casei a vida inteira, a Priscila não vai ser também. Mas, você não foi para casa, a Priscila não vai ser. a Priscila não vai ser. Você foi para casa... Não, a Priscila não vai ser. Não, Do nosso apartamento. Do nosso apartamento. Do nosso apartamento. Do nosso apartamento. então tá bom. É isso aí mesmo. Mas a Priscila é mais empreendedora, mas ela faz como ela falou. Ela tem a ideia, ela corre atrás, e depois ela me procura, eu falo, aí, aí, dá para fazer ou não, e a gente toca e faz junto, né? é legal essas diferenças. Parceria, né? Eu queria falar uma coisa para você. Você perdeu? Não. Essa vai ser a próxima. Boa. Eu que posso. Eu queria falar uma coisa para você, que ficou assistindo essa live até agora, só para saber da vida sexual do Alex, da Priscila. Qual o último tópico? Esse assunto tão esperado, para a gente terminar sem fazer uma única perguntinha, mas só para nós, não deixar de fazer algo aqui. Mas é o auge aqui, da felicidade dos irmãos, é o Alex. É o Alex do que ele? Gente, olha para a cara do Alex, gente. Olha, ele não chega em casa. Faz a pergunta. Ele é o Ciavo, nesse momento. O meu marido está aqui, olha só. Calma. Faz a pergunta dele. Olha, mostra o top. Não, gente, eu vou ser light. Olha, eu vou ficar lá. assim, a gente colocou o tópico aqui, sexo, ou a falta de, que às vezes acontece a falta de. Eu não sei o casamento de vocês, mas eu queria perguntar, como que vocês lidaram, sério, como que vocês lidaram, em relação a sexo, depois do nascimento da Luísa? Porque eu tive uma dificuldade, gente, e nós temos amigos, irmãos, que a produção dele filho agora, aí o filho fez dois anos, mas é igual a gente, é recente, o sexo ainda demora para voltar ao normal. E muita gente tem dificuldade com isso. E é uma questão que as pessoas, às vezes, tem dificuldade de conversar. O sexo, o próprio coisa que a gente casa, é aquele esquema maluco. Né, amor? É todo dia, é toda hora. É, é, mas em vez, não tem filho, gente. Você não tem filho em casa, se você é casado, não tem filho em casa, não pode fazer sexo, acaba essa live, não tem paciência. Porque se você está sozinho, o seu óleo na sua casa, você vai falar, nossa, vamos, vamos. Agora, se você tem 200 filhos na sua casa, ou se você tem um filho na sua casa, acabou, tem que dar um pai, né, gente? É verdade. Tem que fazer dormir, tem que mandar para casa alguém. Tem todos que, vai quem está sobra. E se você tem dois filhos que nem o Garbinha, Juliana ali, aí você é um carro que é o terceiro. Fala, Deus. Mas eu queria falar que a Priscila, que já tem uma filha que não estão ficando mais velhas, só porque, ele falou que não lembra a gente, porque as filhas dele já têm uma... Já são só que eles já assistam. O Alex e a Priscila não me mandam ver que você é um homem. Eu não lembro, nós não temos nada com a gente tanta dificuldade. É que vocês são caros zumbagens. Não, mas não é só isso, gente. É assim, a nossa filha mais velha tem 20 anos. Há 208, anos atrás, 19, os filhos não estavam procurando isso que eu vou lá. Não, eles nem sabiam. Não, eles nem sabiam. Não sabiam. Não, mas é diferente. Não, os filhos dormem no horário dos pais, gente. Os filhos dormem na cama dos pais. É, é, é isso. E os pais não sabem o que faz essa pergunta pra ela. Então, o Alex, resuma pra mim como que melhorou a sua... Ele quis fazer uma pulazinha. tem uma planilha. Não tem uma planilha. mas eu conheço o Alex, ele deve... Eu já conheço o Alex, Deixa eu falar isso. Eu conheço o Alex, ele fala pra cima assim, olha, eu tenho um encaixe na minha vida. Eu conheço o Alex, eu conheço o Alex, eu conheço o Alex, eu conheço o Alex, eu conheço o Alex e tal. Ok, desculpa o Alex, eu não falo. Mentira. Mentira o que? Ele tá disponível assim. Não, 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 não. Eu já não me entendi. Eu já não me entendi. Alex, eu já não me entendi. Existe, você tá arrumando pra todo mundo, né? Nós nunca fomos, a gente sempre foi muito tranquilo com o Alex, desde quando casamos. Acho que mesmo quando era no começo do casamento, a gente sempre foi no ritmo dos dois. Óbvio, quando a Luísa nasceu, ficou muito mais difícil. Mas não é mais difícil, é porque é cansativo, né? Você tá acabado. Então, obviamente, a gente sempre é isso. Não, é cansativo. Vai lá e não te dá lá. Se tem jeito, é cansativo fazer sexo. Não, é cansativo você fica a rotina, né? A rotina fica muito diferente. Óbvio que agora tá muito tudo mais fácil, ela dá muito menos trabalho e ela tá maior e tudo mais. Mas impactou sim os primeiros meses. Vocês chegaram a conversar sobre isso ou não te dá lá? Já, já conversamos várias vezes. Apremerou muito em muitas coisas, no sentido de quando a gente casou era novo pra nós dois, esse tipo de rotina também. E aí a gente foi se acertando na velocidade de cada um. Nós somos diferentes, inclusive, nisso. cada um tem um ritmo, cada um tem um pensamento e tudo mais, mas a gente foi conversando e se acertando. Eu acho que hoje a gente tá muito, eu, no meu primeiro, a gente tá muito melhor no sentido de alinhado do que você também. Porque quando a gente casou, eu acho que a gente é uma coisa que casou, eu não, né? Obviamente, a gente é cristão, eu não tinha experiências antes e tão pouco ela e a gente foi descobrindo uma série de coisas que se eu soubesse as dicas da Letícia recentes, eu não tinha sofrido lá atrás, mas a gente vai aprender ainda. Agora, agora, gente, saber qual é essa velocidade pra próxima live. Não, velocidade. Depois a gente vai gravar um vídeo pra vocês de Eu Nunca com Alex e Cristina. A gente vai. E se você gostou dessa live, deixa eu ver a live sentindo no YouTube. A hora que a gente liberar a live, joguem as perguntas de vocês lá que o Alex e a Priscila vão estar interagindo lá na live e vão responder ali na descrição do vídeo. Não, pode mandar a pergunta que vocês quiserem. Eles estão abertos a responder. Ali, o Anderson também. o Anderson falte, somos um casal mais maduro, mais selvagem, não, 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 uma coisa para encerrar é que nós só estamos aqui hoje reunidos porque Deus realmente deu uma transformação nas nossas vidas, porque nós desejamos isso, nos entregamos e não deixamos de nos divertir, de ser felizes, não há assunto polêmico que não seja conversado. Não existe isso. O que existe é assim, não, que a palavra de Deus diz, não durma, brigado, sem resolver as suas questões e assim, nós estamos cansados, vamos dormir, amanhã nós vamos resolver porque essa live veio justamente para complementar isso, que são os assuntos que os casais deveriam conversar, não conversam, mas deveriam. Então, de uma maneira descontraída, nós pudemos hoje nos aproximar ainda mais uns dos outros e socializar aquilo que foi bom para nós, porque nós estamos aqui. Isso, não é bom? Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar? Só para encerrar, a gente é assim, a gente é um casal, nós estamos sempre em construção, sempre nós precisamos melhorar, evoluir, então assim, esteja aberto, porque hoje a mídia e todas as outras coisas querem derrubar o casamento, novela, assim por diante. Então é importante... 50% de fim, não é, Luiz, seja, mas é importante sempre nós se edificarmos, nós vamos ter diferenças, talvez você está ouvindo essa live aqui da gente, pensando em se separar, mas entenda que todos têm diferença, mas tem solução, em Jesus, na palavra de Deus nós encontramos a solução e com casais, que são referências, são muitos casais, nós também encontramos a solução, conversa com o seu cônjuge, dá e resolva isso, porque é bênção, seu casamento, tem jeito sim, é uma grande bênção, porque dois juntos, gente, tem muita força aí, Deus é sempre glorificado. não idealize, ou romantize o casal dos outros, eu acho que nós temos o melhor que Deus preparou para nós, o Samuel Lino, que passou a semana de pregó, na nossa cidade, recentemente, falou uma coisa que é verdade, a gente tem que lembrar e voltar a olhar aquilo que nos atraiu no nosso cônjuge, então acho que a linda do que o Anderson falou, parar de olhar a grama do vizinho e procurar melhorar o seu relacionamento e seu caminho. É isso, então nos vemos aí na próxima encontro aí. Tchau, pessoal. Tchau. É isso aí. E aí, ficou bom, Felipe? Muito bom. Amor, o que é isso? Sai daqui. Vai, vai, vai. Vai, vai.